Sete saia tá indo, Rosário tá lhe chamando A encruza abriu as portas, o povo tá te saudando Sete saia tá indo, Rosário tá lhe chamando A encruza abriu as portas, o povo tá te saudando A encruza abriu as portas, o povo tá te saudando Sete saia tá indo, Rosário tá lhe chamando Sete saia tá indo, Rosário tá lhe chamando A encruza abriu as portas, o povo tá te saudando A encruza abriu as portas, o povo tá lhe chamando Sete saia tá indo, Rosário tá lhe chamando Sete saia tá indo, Rosário tá lhe chamando A encruza abriu as portas, o povo tá te saudando Sete saia tá indo, o osário tá me chamando A encruza abriu as portas, o povo tá te saudando Sete saia tá indo, o osário tá me chamando A Incruzab abriu as portas, o povo tá te saudando A Incruzab abriu as portas, o povo tá te saudando Sete saia tá aí, Rosário tá lhe chamando A encruza abriu as portas, o povo tá te saudando Sete saia tá aí, Rosário tá lhe chamando Sete saia tá aí, Rosário tá lhe chamando